Bom dia, estamos ali com a impostora ali no fundo, né galera? Pra quem não me conhece, aqui é o Marlo do Rancho MT Hoje nós fizemos uma equitação externa Saímos da zona de conforto, saímos de dentro do Aras E fomos fazer uma equitação externa Lá na rua, né? E o que a gente fez? Saímos no passo Um passo curto 6km Tranquilo E trabalhando Descontração de maxilar Sedência de nuca Frontal Lateral Esquerda, direita E assim a gente desconstrói o animal A gente vai fazendo também sedência de espádua No decorrer que a gente vai andando pra frente A gente não bota o animal pra andar de lado, né? A gente coloca o animal pra andar pra frente E na diagonal saindo com a espádua Tanto pra direita quanto pra esquerda E a gente faz todo esse trabalho pra poder desconstruir o animal E no exercício A gente poder ter um animal construído Flexível Descontraído E no final de tudo No final de tudo A gente tem um animal Com uma marcha bem cômoda Bem confortável Entendeu? E nesse trabalho de hoje A gente fez um exercício fundamental Que é pra poder ter comodidade na marcha Que é a sedência de espádua Beleza, galera? Espero que vocês curtam esse vídeo E essa égua aí é só a primeira do dia Já vamos pra uma outra agora Um abraço a todos aí E deixa eu mostrá-la É uma égua jovem, né? Aí, galera Então Que Deus possa abençoar a vida de vocês E tamo junto, galera Agora